Música Desde 1911 os laços diplomáticos entre Brasil e Luxemburgo foram estabelecidos. Nesta segunda-feira mais um passo importante no fortalecimento das relações. Foi lançado no Palácio Piratini o selo especial Laços Diplomáticos Brasil-Luxemburgo. O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia. Por esta que é uma simbólica homenagem que acredito eu mais une ainda os nossos povos. Esperando que isso seja uma forma importante de justamente traduzir-se naquilo que todos nós desejamos. A boa relação entre todos os povos, o grande desenvolvimento humano, mas também das nossas sociedades. O embaixador do Grão Ducado de Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger, celebrou as relações bilaterais entre os dois países. Cumprimento agora a todos em nome de boa cooperação entre Luxemburgo e Brasil. Muito obrigado. A cor azul presente nas duas bandeiras foi utilizada como fundo do selo, significando os interesses em comuns. A partir de agora, os colecionadores, os filatelistas, também passam a adquirir esse selo e passar toda a cultura entre o povo luxemburgueses e o Brasil. Então, para nós é uma honra estarmos aqui neste momento fazendo parte deste evento.